Retificado R$ 99,90, porta branca laminada R$ 379,90, impermeabilizante VedaSit R$ 134,90, bacia Deca Quadra R$ 529,90, Serra Mármore Vonder R$ 379,90, comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo, fecha mês Todimo. Só até sábado. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas, durante a programação do Moto Show. Toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição entre as lagoas e a região. Informações 2105-3571. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. Você pediu e o MSCAP atendeu. A premiação especial e o preço promocional voltaram. Por apenas R$ 5,00 você concorre a R$ 140,000, é isso aí. No quarto sorteio, R$ 140,000 e no Supergiro, R$ 20 prêmios de R$ 1.000. No primeiro ao terceiro sorteio, R$ 5.000 em cada. No Supergiro, R$ 20 prêmios de R$ 1.000. E no quarto sorteio, R$ 140.000, isso mesmo, R$ 140.000. MSCAP, ajude e concorra. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param. Mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra polia esportiva e a três minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Watts, 99911-3232. Realização, Indie Empreendimentos. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam... RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site. RCN67.com.br barra RCN em Ação. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência à descoberta, tudo pelo vinho. Fama Sul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral, pós-graduação em gestão de negócios. SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN, em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. ETC Adora. Salve, queridão! Começa agora o RCN Esportes. Tudo o que aconteceu na noite de ontem, na Libertadores Sul-Americana, você fica sabendo agora. E na Libertadores, o Palmeiras, rapaz, arrancou um empate heróico contra o Atlético Mineiro. Palmeiras mostrou força e arrancou um empate heróico de 2x2 com o Atlético Mineiro em um jogo muito movimentado no Mineirão. Partida válida pela ida das quartas de final da Copa Libertadores. O Atlético Mineiro começou melhor na partida. Os gols foram marcados por rook de pênalti aos 45 minutos do primeiro tempo. No retorno do intervalo, o Galo mostrou eficiência, pois no primeiro minuto, o Keno avançou pela ponta esquerda e cruzou rasteiro para o meio da área. O zagueiro, Murilo, se enrolou e acabou fazendo contra. Mas o Palmeiras mostrou força e Murilo se redimiu marcando o primeiro gol do Verdão. E com muita coragem, aos 46 da segunda etapa, Danilo aproveitou o escanteio de escarpa e assistência de Dudu para empatar o jogo. A definição do classificado para as semifinais da competição será na próxima semana, quando as equipes voltam a se enfrentar no Allianz Parque em São Paulo. Dois fatos sobre esses dois times. Primeiro, o Hulk tem que estar na seleção. Meu amigo, o cara está jogando muito. Tem gente que não gosta, mas ele está jogando muito. Segundo, o Palmeiras realmente é um time imbatível. Meu amigo, quando eu pensei que o Atlético Mineiro ia ganhar o jogo, na força, foi lá e arrancou o empate. O Palmeiras volta a defender sua liderança do Brasileiro contra o Goiás no domingo. No mesmo dia, o Atlético Mineiro recebe o Atlético Paranaense. O técnico Abel Ferreira falou da importância de uma mentalidade forte em jogos assim e endossou a boa equipe que tem. Olha, isso é fruto de muito... Está a funcionar? É fruto de muito trabalho dos nossos jogadores. que têm uma crença e uma mentalidade competitiva muito forte. É uma equipa que tem sucesso porque sabe que se der o seu máximo nos treinos e nos jogos, o treinador aceita qualquer que seja o resultado. Elas sabem que têm liberdade para ir para dentro de campo e errar, porque o futebol é feito de erros. Sabem que têm que manter e dar a cada lance, em cada lance, o melhor de si. E dizer-vos que jogámos com uma equipa muito qualificada, com uma equipa muito bem treinada, que na primeira parte não nos deixou jogar, que nos pressionou muito, nos reduziu o espaço, nos fez uma marcação forte, apertada e agressiva. E foi melhor que o Palmeiras na primeira parte. E depois tivemos muitos fatores que podem nos perturbar mentalmente, que foi o caso de termos feito um golo primeiro que estava fora de jogo. Termos sufrido um penalti no último ou nos últimos segundos da primeira parte. Entrar no segundo tempo, sofrer o segundo golo. E foi aqui. O segredo foi nós percebermos e os meus jogadores aceitarem que seja qual for o resultado, há uma coisa que nós não podemos aceitar. Vamos agora ouvir o Cuca, falando do ataque do Palmeiras e o empate dentro de casa. É que é sempre um jogo complicado. Apesar do Palmeiras ter entrado com um time alternativo, hoje os elencos de algumas equipes são muito fortes. E o Palmeiras é uma dessas equipes. Se você pegar o ataque do Palmeiras hoje, ele é similar ao ataque titular, né? São jogadores com a mesma característica, com velocidade, tem uma referência. Patrick de Paula, Gabriel Menino, jogaram quantas vezes titulares, Marco Rocha, enfim. É engano, né? Você pensar que o CT vai ter uma partida fácil, vindo aqui numa despedida do Palmeiras rumo a Libertadores. Então, hoje era o último jogo antes da final da Libertadores. Isso tudo impactou diretamente no jogo, né? Motiva ao adversário, ao torcedor. E nós, dentro da nossa filosofia, viemos para uma partida onde o Palmeiras começou melhor. E nós tivemos que remar muito para buscar o empate num primeiro tempo muito igual, muito disputado. e uma segunda metade que eu acho que a gente foi um pouquinho melhor. Até finalizamos, tivemos mais posse de bola. Mas, mesmo assim, um jogo perigoso. Bola aérea, o Palmeiras estava muito perigosa. Nós, num lance também que pode abalar muito emocional, em que, num pênalti para o Palmeiras, o Everson defende e na batida do escanteio sai o gol. Então, se você não tiver personalidade, não tiver muito culhão mesmo para você buscar empate, você não busca. Eu acho um barato a característica de cada treinador, né? Que bom que voltaram, né? O Felipão está no Atlético Paranaense, o Cuca agora está aí no Atlético Mineiro. As características deles é muito divertido. Mudando de assunto, vamos falar de Copa Sul-Americana. O Tricolor venceu o Ceará nas quartas de final e Nicão, que estava no banco de reserva, foi o cara em roda. Graças a um gol do atacante Nicão, o São Paulo derrotou o Ceará por 1 a 0 na noite de quarta-feira no estádio do Morumbi, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O classificado para as semifinais será definido apenas na próxima quarta, quando as equipes voltam a se enfrentar, mas no estádio do Castelão. Na partida disputada no Morumbi, o gol da vitória saiu apenas aos 24 minutos do segundo tempo, quando Nicão recebeu na entrada da área, ajeitou a bola e acertou um forte chute de esquerda. Agora as equipes se concentram no Brasileiro, onde o Ceará visita o Botafogo no sábado e o São Paulo recebe o Flamengo no Morumbi no mesmo dia. Quem avançar medirá forças na próxima fase com o vencedor do confronto entre Atlético Goianiense e o Nacional do Uruguai. Na partida de ida, o Dragão venceu por 1 a 0. E na coletiva de imprensa, Rogério Senne falou que poderia ter sido melhor caso o Caleri tivesse acertado o pênalti. Roda. Bom, o jogo contra o América eu fico satisfeito porque acho que nós queríamos pouco. Hoje nós poderíamos ter saído com um placar um pouco melhor e na hora em que a equipe do Ceará, as duas equipes competem muito, tanto a América quanto o Ceará. Mas acho que nós poderíamos ter levado uma vantagem um pouco maior. Mas saímos, logicamente, felizes por ter conseguido, no mínimo, ter a vantagem no jogo onde a gente visita tanto a América quanto o Ceará. Me passou pela cabeça o Reinaldo colocar assim, só que o cara está 30 dias sem jogar. O primeiro toque dele na bola, eu vou botar ele para bater um pênalti. O que eu faço? Eu me coloco na situação dele. Eu me sentiria confortável em ir na primeira bola pegar sem sentir o peso da bola, sem nada, há um mês sem jogar. Numa atmosfera, quem tenta dentro do campo está numa atmosfera. Quem está fora está em outra. Então foi onde eu avaliei, pensei e voltei atrás. Tinha dois jogadores que podiam bater. Era Caleri e Nicão. Na saída da palestra, o Caleri, o Nicão não começou o jogo. O Caleri era determinado como primeiro cobrador, o Luciano como segundo. O Luciano estava fora. Eu achei que o Caleri sairia, porque era pancada, alguém me falou que tinha cortado. Eu não vi. E a gente tinha feito sinal para o Nicão, para o Nicão bater. Eu ouvi, o Caleri se recuperou. Ele estava nominado como primeiro batedor, se sentiu confiante, bateu. Infelizmente, a bola não entrou. A determinação, naquele momento, era para ele o Nicão. Ele decidiu. Pôs a bola embaixo do braço. Infelizmente, a bola não entrou. E nós temos que saber, nesse momento, dar apoio. Ele já resolveu tantos jogos para nós. Nós temos que dar apoio. E é assim que você mostra que você é um time. Está aí. Por hoje é só. Tchau. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. Música